Vamos calcular a tangente de 150 graus usando o ciclo trigonométrico. Acompanhe. O primeiro passo é localizar o arco no ciclo. O 150 está entre 90 e 180, isto é, no segundo quadrante. E depois você verifica o correspondente desse arco no primeiro quadrante. E aí você vai fazer o arco referência a 180 graus menos 150 graus, que é o arco dado. Vamos obter 30 graus. Isso significa que a tangente de 150 em módulo é igual a tangente de 30 graus. Vamos verificar o sinal. Usando a dica, usa sempre tua cabeça, nós verificamos que a tangente só é positiva no primeiro e no terceiro quadrante. Então essa tangente vai ser negativa. Usando a tabela trigonométrica, a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Pronto. Se você gostou, curte, comenta e compartilha.